Nova versão do Windows 11, provavelmente chamada Momento 5, seguindo a linha de pensamento da Microsoft, vai estar chegando para a gente aí pessoal em 2024, logo no início de 2024. Leonardo, mas o Windows 12, calma, o Windows 12 também vai chegar em 2024, mas provavelmente mais para o final do ano. Então a gente vai falar sobre essa nova versão do Windows 11, que vai ser liberada já agora, provavelmente no final de fevereiro ou no início de março. Eu vou explicar para vocês como vai ser esse lançamento, provavelmente, porque tudo que se refere a Microsoft a gente tem que falar provavelmente. E essa atualização internamente está sendo chamada de Momento 5, que tivemos em Momento 1, Momento 2, 3 e 4, mas também está sendo chamada Momento de Fevereiro de 2024. Então acredita-se que sim, em fevereiro aí, no finalzinho, porque como que funciona as atualizações da Microsoft, referente a essas grandes atualizações que mudam, que traz novos recursos, essas coisas todas. Geralmente é na última semana do mês de fevereiro. Então na última semana do mês de fevereiro, deixa eu até botar aqui no calendário para eu poder falar para vocês. Ó, provavelmente deve acontecer no dia 29 de fevereiro de 2024. Por quê? Porque essa atualização de final do mês da Microsoft, ela é focada em questão de recursos e qualidades. E essa atualização geralmente é opcional, aquela atualização opcional. É tipo uma prévia, entende? Então quem automaticamente não atualiza no final do mês, a pessoa recebe essa atualização na segunda terça-feira do mês seguinte. Aí ela não vem mais opcional, ela vem para ser instalada automaticamente. Então para você, primeira coisa, para você receber essa atualização Moment 5, é importante que você esteja na versão 23H2. Se você não estiver na 23H2, você não vai receber a Moment 5. E é também importante que você ative aquele botãozinho lá no teu Windows Update, para você receber as atualizações em primeira mão. Então no dia 29, essa atualização vai chegar com prioridade para você. Provavelmente dia 29, tá? Pode ser que seja também no dia 27, a última terça-feira. Pode ser, fica entre terça e quinta-feira. E geralmente a Microsoft libera essa atualização. E no caso aí, a Patch 2 Day, que chegaria oficialmente em março. A segunda, terça-feira, cairia aí no dia 12 de março de 2024. Então aí chegando realmente para todas as pessoas. Levando em consideração também que essa atualização opcional, nem sempre ela chega para todas as pessoas assim de princípio. A Microsoft vai liberando aos poucos. Então pessoal, essa provavelmente deve ser a última grande atualização aí do Windows 11. Todos nós sabemos que em 2024 vai chegar a versão do Windows 12, né? O novo Windows 12, o novo Windows, a versão 12. Então provavelmente deve ser a última grande atualização. Então, Leonardo, não vai ter mais atualização depois de março até o final do ano? Não, não é isso. Atualização grande, essas momentos, né? Que traz novos recursos, essas coisas todas. Ela vai continuar tendo aquelas atualizações normais todos os meses aí, que são duas atualizações, né? Vem a prévia primeiro e depois vem junto, essa mesma prévia vem junto com a atualização de segurança no mês subsequente. Entendeu? Então é assim que funciona a Microsoft. E vai continuar tendo essas atualizações aí de segurança e trazendo alguma correção, essas coisas, até a chegada do Windows 12. Mais grande atualização mesmo, essa Moment 5 provavelmente será a última. E na questão aí de tamanho, né? O pessoal se preocupa muito. Segundo o site aqui, que é o Windows Central, esse pessoal, eles têm fontes na Microsoft. Então, geralmente, o que eles botam aqui no site é barbado. Acaba acontecendo, tá? Em questão de tamanho, ela vai ser menor. Ela não vai ter as mesmas proporções das outras Moment, entende? Então, ela vai se mais visando aí, pessoal, fornecer mudanças necessárias aí ao sistema operacional para torná-lo compatível com a Lei dos Mercados Digitais, a DMA, que teve um rolo aí, mas na parte europeu. Enfim, a Microsoft tem que adequar o sistema operacional para essas novas leis. Então, eles estão mais visando isso. Mas, em questão de qualidade de recursos e tudo mais, pode-se esperar muitas correções, como sempre. E também podemos esperar aí algumas melhorias, tá? Eles dizem aqui que a Microsoft está trabalhando em atualizações para alguns dos recursos de acessibilidade integrados do Windows 11. Importante isso aqui. Melhorias também aí na integração do PC em nuvem do Windows 365. Isso é uma coisa que o pessoal cobra muito. E a capacidade de remover notícias do Adjet, da barra de pesquisa lá, do painel de pesquisa do Windows. Não tem aquele cantinho lá onde fica o clima? Que você clica lá, aí aparece opção de notícia, não tem? E aparece também lá os Adjet que você usa, do clima, enfim. Aí aparece tudo lá. Então, você vai ter a opção agora de remover as notícias. Só deixar o Adjet que você utiliza. É uma coisa também que as pessoas pedem e já pediram muito para a Microsoft isso aí. Uma outra novidade também que vai chegar é a possibilidade agora. Não tem ali a pesquisa do Windows ali embaixo na barra de tarefas? Então, quando você pesquisa ali, você faz uma pesquisa no Bing da Microsoft. Microsoft Edge, né? Mas no buscador do Bing da Microsoft. Então, agora, isso aí já está implementando também as leis dos mercados digitais. Por isso, essa mudança também. Agora, você vai poder escolher o navegador, o buscador que você quer utilizar dentro do Windows. Então, você pode utilizar ali na pesquisa também agora. Ah, eu quero buscar pelo Google, pelo Google Chrome. Então, você vai poder buscar pelo mecanismo de pesquisa do Google. Assim, ó. Tá aqui na tela. Tá vendo aqui, pessoal, a pesquisa? Então, quando a gente pesquisa aqui alguma coisa. Ó, por exemplo, como ativar o Windows. Tá vendo aqui a lupinha de pesquisa? Então, isso aqui está pesquisando dentro do Bing. É integrado, porque é o sistema da Microsoft. Então, é integrado aqui o buscador do Bing, que é o do Microsoft Edge. Entendeu? Aqui, ó. Abrir resultados no navegador. Se eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado para o Microsoft Edge. Então, a partir dessa nova atualização aí, a Moment 5 do Windows 11, que vai chegar agora em 2024, no início aí, fevereiro. Fevereiro e março, mais ou menos. Então, você vai ter a possibilidade de botar aqui o buscador aqui, por exemplo, do Google. Ou de qualquer outro aí que você queira. Então, automaticamente, quando você fizer uma pesquisa aqui, ele vai abrir aqui relacionados do navegador que você alterou aqui a pesquisa. Bom, e você deve estar se perguntando, né? Como eu até coloquei no título. Windows 11 M5. O novo Moment 5. Já podemos baixar? Não, pessoal. Não pode baixar ainda. Eles começam a liberar, alguns meses antes, aí, o sistema operacional para os fabricantes e tudo mais. Então, isso começa a vazar na internet. Mas é seguro? Não é seguro, porque você pode pegar uma versão modificada. Assim, ainda que você pegue uma versão que não seja modificada, que ninguém modificou nada ali, colocou, de repente, um vírus, qualquer coisa ali para te prejudicar, você corre o risco de quê? De ter problemas. Por quê? Porque é uma versão que ainda está sendo testada. Entendeu? Ainda está no programa Insider Preview. Então, o mais recomendável é que você venha fazer a atualização, é quando a Microsoft libera isso oficialmente. O que é liberar oficialmente? Para o público. Para o público em geral. É como se a Microsoft estiver falando assim, agora você pode usar porque já foi testado isso, aquilo outro. Então, já está realmente pronta para você usar. E você sabe que ainda assim, tem sempre bug, né? Então, a chance de você pegar uma versão dessa que o pessoal disponibiliza, que está lá no programa Insider Preview ainda, a chance de você pegar e ter um BO no teu computador é grande. Entendeu? Por isso que está lá no Insider Preview. Por isso que quando você faz parte do programa Insider Preview, você faz parte sabendo que você tem riscos aí de você ter problema no teu computador. Mas qual é a finalidade? É você, vamos supor, você faz parte do programa Insider Preview, você participar com uma máquina alternativa, não a tua máquina principal, ou então participar utilizando uma máquina virtual, para você não ter problema. Se tiver algum problema, você tem a tua máquina principal, entende? Porque qual é a finalidade, então, Leonardo, de participar desse programa Insider Preview? É para você, para as pessoas, no caso, que fazem parte, fornecerem feedbacks para a Microsoft. Ó, isso aqui está dando bug, isso aqui não está funcionando bem. Aí a Microsoft vai ajeitando o sistema operacional até que chega o dia que ela libera para o público, para poder liberar para o público em geral, liberar com menos bugs possíveis. É assim que funciona. Por isso que eu acho um erro a pessoa, né, o usuário comum, que não faz parte do programa Insider Preview, achar que essa versão que o pessoal libera antes, tá, para dar ISO para você, ah, já tem ISO aqui para baixar, aqui, tá, em primeira mão, e não sei o quê. Eu acho um erro a pessoa pegar, baixar e instalar na máquina principal dela, porque ela pode, sim, ter problemas. Tá bom? Mas isso aqui é só a minha opinião. Aí você faz o que você achar, o que a sua consciência mandar. E na questão do Windows 12, Leonardo, vai precisar realmente trocar de computador, vai precisar trocar de processador, né, que é o fator principal aí, né, vai exigir realmente processador com NPU, com inteligência artificial, né, no caso da Intel seria aí processador de 14ª geração. Então, eu falei sobre isso e sobre muitas outras coisas nessa live aqui, ó. Então, assista aí a live, eu vou deixar aí na tela, vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.